A Foo Music 2023 recebe ninguém menos do que Elba Ramalho no palco do Salão Nobre de Laranzeiras. Quer saber como é que foi essa noite especial? Então se liga no vídeo que a gente preparou para você. A primeira vez eu acho que eu faço uma festa assim, relativa assim, determinada, pronto. O clube no porte do Fluminense, um clube histórico, um clube forte, um clube que está sempre nas cabeças e com certeza tem sócios e torcida aí, então daria o meu melhor. Todo show para mim é sempre uma emoção renovada. Eu não faço meu trabalho porque eu sou uma profissional. Eu faço porque eu gosto de me divertir, gosto de cantar, gosto de dançar, eu gosto de levar alegria para as pessoas e gosto que as pessoas se sonem a essa noite. É um projeto que a gente realizou, né? Quando a gente imaginava um dia assumir o Fluminense, quando eu digo a gente é equipe, a gente queria criar o Foo Music, que é um projeto especializado em receber grandes artistas, músicos. Eu acho importante que o clube não só tenha no futebol, como a sua vida social e cultural, extremamente ligada ao seu torcedor, ao seu sócio. Então, provavelmente recebemos uma grande artista, a Barra Maio. E será que ela vem anunciar, literalmente? Anunciação para a nossa torcida. Saudações do Colômbia. Anunciação para a nossa torcida. Anunciação para a nossa torcida. O Fluminense Poca whole A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL